Olá, Marilene! Olá, Marilene! Meu nome é Jonis Tomini e esse aqui é mais um unboxing! E no unboxing de hoje, já vou dizer para vocês, eu paguei 12 doletas nessa regata, com frete grátis para o Brasil e tudo mais, chegou sem tributação e levou 40 dias para chegar. 40 dias para mim, eu considero rapidíssimo. Então é isso aí. Bom, vocês já viram na descrição de quem que eu estou falando, mas eu vou botar uns videozinhos desse cara que foi um gênio da assistência. Tchau! 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 Então, meus amigos, é isso aí. Jason Williams White Chocolate. E essa regata aqui é para ser uma do Sacramento Kings nº 55 na cor roxa. Vamos ver como é que ela é. Tô curioso, hein? Confesso pra vocês Que Eu tô procurando a do Jason Williams Do Miami Quando ele jogou no Miami Heat E eu não consigo achar, se alguém achar Manda o link aí pra mim, valeu? Não 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 Porra a cor dela é muito linda Ups Achei sensacional Então vamos lá Pra quem sabe eu compro sempre o tamanho M E eu compro o tamanho M Então não me adianta perguntar Joane, se M serve pra você Qual o número que eu tenho que comprar Eu não sei No link lá da loja Tem uma, geralmente tem uma tabelinha com as medidas Você entra lá, larga a mão Você é preguiçoso, entra lá e vê Qual que vai servir pra você Eu, 1,84m Tem um porte físico mais magro Eu compro M Sempre M Cara, muito legal essa jersey aqui Tá aí Jason Williams É a frente dela Sacramento 15 A cor dela é muito bonita É um roxão E eu vou mostrar os detalhezinhos aqui Vamos lá O tecido é o perfurado O que eu mais gosto É maravilhoso esse tecido Acho sensacional Veio de novo Veio de novo Silcado e bordado Todos os detalhes Silcados e bordados É uma camiseta que veio com o logo da Nike Aí Vou arrancar fora isso aqui Sai pra nada Ver aí com o simbolzinho da Nike E o legal é A gola dela tem um detalhezinho prateado Muito tesão Muito legal Jason Williams 5'5'55 Light Chocolate E eu vou usar ela mesmo Tonight E eu vou botar aí no final do videozinho aí Eu usando ela Vamos ver se eu consigo gravar alguma Uma ceninha de jogo Me usando ela Querem mais detalhes? Que detalhe que eu dou? Mais nada, né? É isso aí Unboxezinho Sacramento Kings Jason Williams White Chocolate Mais um unboxing aí Já sabe, né? Se inscreve Compartilha Curta E eu já vou dando um recado também Eu vou estar no jogo Do BB No dia 19 de março Lá em Mogi das Cruzes Então, galera Quero Quero ver a muvuca, hein? Quem tiver lá Chega lá Pra falar comigo Trocar uma ideia E é isso aí Beleza? Espero Que vocês tenham lá Valeu Valeu Ah! Como que eu vou Me despedindo assim? Vamos experimentar Voila! Cara, maravilhosa Tamanho Tamanho bom Perfeito É isso aí Agora sim Se inscreve Curta Compartilha Se inscreva aí E assista os outros vídeos Vamos pipocar E curta Compartilha Obrigado Tamo quase 15 mil inscritos Aí Um sucesso Maravilhoso Obrigado Obrigado Valeu Tamo junto Comprar Cazão Fechou Desligando a câmera GoPro desligado Ah Haha Obrigada Beijo Póra 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 Póra